Tranquilo, fica tranquilo, deixa eu só, quero só jogar hein Eu Muito burro velho, como é que um imbecil desse vai de frente pra bola pra jogar pro adversário, vai tomar no cu Isso fofo, gameplay Ele cai sozinho esse filha da puta do caralho Se levanta baiano Olha lá, aí fode a porra toda caralho no contra-ataque, tira Não tenta me pegar não, só foge Vira a bola, calangou Faz esse gol, pelo amor de Deus, pô, eu fudei a zaga dos caras Sou eu que tô na parada, não você, filha da puta Não faz isso, porra, não faz isso, velho Tem um problema, cara, eu tenho um problema com essa merda, cara, me desculpe Olha o cara vindo aí, caralho Tranquilo, fica tranquilo Fica nervoso, fica nervoso, fica nervoso O bicho é bom mesmo, pô, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça Meu irmão, o cara não tá deixando eu jogar não, pô Errei Não faz gol contra não, filho de rapariga Não pode deixar ele confortável no jogo não Se deixar ele crescer eu tô fodido Toca pra mim que eu tô só no aguardo aqui Tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira essa foda aí Tira essa foda aí Pega a bola É, tirei Eu tenho que fazer o serviço de tudo aqui, zagueiro, goleiro Eu sou o time, meu irmão, o time sou eu Calma, 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 que tem jogo ainda Ainda tem jogo, ainda tem jogo Oh, não, 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 não Fudeu Caralho, não vi o outro não, pô E aí, chupa essa manga aí, otário Não vai dar Pelo amor de Deus, goleiro, uma bola dessa Vai tomar no cu, cara Você, imbecil, não fez o seu papel É gol Irmão, que colácio, palpito Eu vou cair A minha missão aqui é violência, não vai Essa vai ser a minha melhor ligarice Rapaz, esse bicho tá de brincadeira Ele tá de brincadeira comigo, velho Todo irmão sei que ele tá de brincadeira Por que tu fez isso, co-do do caralho Olha o louco juiz comprado dos infernos Otário, tem que se fuder Otário, tem que se fuder mesmo, pô Dembreda, sulbex Dembreda, dembreda, sulbex